Música Nesta terça-feira, 19 de agosto, o auditório do Salão Pedro Calmon recebeu o evento Brazuca na área, que visa debater e mostrar mais dos bastidores do jornalismo esportivo para os alunos aqui da ECO. O evento foi uma iniciativa do aluno Guilherme Barbosa, que é de jornalismo, mas que contou também com a organização de outros alunos da ECO, e teve apoio do núcleo de imprensa do curso e também do Jogada Ensaiada, que é um site. E contou com a mediação da professora Gabriela Nora, com a presença do Vicente Dattoli, que é diretor da Associação Brasileira de Colunistas Esportivos e colunista do Jornal de Brasília, e o Carlos Gil, que é repórter e apresentador da TV Globo, a gente vai conversar com ele agora. Carlos, primeiramente, muito obrigado por você estar conversando aqui com o TJ. E você falou muito na sua palestra dos bastidores do jornalismo esportivo, que os estudantes do jornalismo não apenas fazem as funções jornalísticas de ser repórter, apresentador, podem fazer outras coisas, podem ser produtores, aquela pessoa que vai comprar a passagem de avião, ou também há outras coisas, o cara que vai fazer a imagem. O que você acha importante falar desses bastidores do jornalismo esportivo aqui para os alunos, para eles saberem mais? Bom, primeiro quero dizer que foi muito legal participar, porque além de repórter, apresentador e tudo mais, eu sou ex-aluno da ECO, talvez seja o principal, porque foi isso que me abriu as portas para hoje poder trabalhar na área. Eu acho que assim, falando pela televisão, eu acho que isso se estende também, é jornal e rádio, mas é um meio que eu conheço mais, estou vivendo mais, é um mundo de possibilidades, na verdade. Acho que o jornalismo é um mundo de possibilidades hoje. Muito se fala do mercado, que paga pouco, e isso dá um medo no estudante. Eu acho que realmente, assim, à primeira vista, o estudante pode pensar, poxa, mas nós só temos poucas redes de televisão ou poucos jornais onde trabalhar, mas, assim, o trabalho do jornalista não é só televisão, não é só jornal, não é só rádio, tem assessoria de imprensa, tem a comunicação empresarial e dentro da televisão, como você falou, não é todo mundo que vai aparecer na frente do vídeo, porque você precisa de alguém para gravar, você precisa de alguém que vai editar, você precisa de alguém que vai sonorizar, você precisa de alguém que vai organizar a sua viagem. E hoje em dia, assim, essas pessoas são, na maioria das vezes, formados em jornalismo, bachareis em comunicação social e que redescobrem o prazer de trabalhar numa função que pode não ser aquela de sentar na frente do computador e digitar um texto, mas que não deixa de ter, na sua natureza, algo jornalístico. E o jornalismo esportivo está muito ligado ao futebol, principalmente muita gente que gosta de futebol, quer trabalhar com isso, é uma área tão visada pelos estudantes. Você acha que é importante que os estudantes saibam de outros esportes, procurem conhecer mais outros esportes para trabalhar nessa área? Eu acho que, de maneira geral, o jornalista precisa ter um conhecimento amplo, né? Não adianta, é meio que uma gíria, mas assim, o cara pode ser bitolado de só conhecer aquilo. É claro que você pode ter uma preferência ou talvez até um dom natural de trabalhar em determinada área, seja ela o esporte, a economia, a política, a ciência, a cultura, enfim, tem muitas possibilidades. Mas você passear um pouco por todas as áreas eu acho importante também. Ao mesmo tempo, quem quer trabalhar com esporte, obviamente, de maneira geral, vem de uma história de vida familiar de alguma maneira ligada ao esporte, ou tendo sido praticante, ou torcedor de arquibancada. Enfim, eu acho que gostar daquilo com o que você vai trabalhar é super importante, né? Eu sempre gostei muito de esporte, de futebol, de outras modalidades, enfim, aprendo ainda, modalidades que eu não estava acostumado a vivenciar e passo a aprender. Eu acho que, assim, quando você tem vontade de... Eu acho que o aprendizado é que é o grande barato, sabe? Quando você se propõe a aprender, a entender, no caso do esporte, a regra daquele esporte, daquela modalidade, você vai acabar, sem dúvida nenhuma, se envolvendo e, de alguma maneira, gostando daquilo. Eu acho que esse é o segredo, é gostar do que faz, né? Eu gosto muito de ser jornalista e gosto muito de ser jornalista esportivo, porque eu sempre gostei muito de esporte, sempre assisti televisão, Copa do Mundo, Olimpíada, enfim. Então, eu me sinto, assim, profissionalmente realizado hoje. Torve Gris, para o TJFRJ.